Música Era uma vez uma menina chamada Sally Sally vivia sempre bem arrumada, pois tinha uma mãe bem espalhafetosa Que sempre dizia, não perca aquilo, não perca isso Especialmente quando lhe dava algo novo, como luvas por exemplo Por favor, seja cuidadosa, sua avó estaria muito contente de te ver tão linda Assim disse sua mãe Mas o dia estava tão lindo e Sally saiu para brincar Oh não, uma de suas uvas sumira O que ela irá fazer? Música Sally procurou pela cidade inteira, mas não achava em lugar nenhum sua luva nova Havia apenas um lugar para procurar A casa da colina Onde um mago chamado Cadabra morava Sally tinha muito medo de bater na porta Mas ainda tinha mais medo de voltar para casa sem sua luva nova Você viu minhas luvas? Perguntou ela ao Cadabra Não Mas luvas são fáceis de fazer Aqui está uma, neve Mas conte a sua mãe o que aconteceu Ou você terá que voltar aqui e trabalhar para mim Sally estava tão aliviada que foi para casa correndo Sally não havia contado nada para sua mãe o que tinha acontecido Ora, ora Disse sua mãe Parece que tudo está bem Quando Sally foi dormir naquela noite Ela esperava que o mago tivesse esquecido o acordo entre eles Música 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 E ela caiu no sono Mas o mago não esquecera Ele a pegou e levou para sua câmera secreta Por que você não contou a sua mãe o que realmente aconteceu? Sua voz estrondou no teto Bem, eu já tinha uma luva E ela não precisava saber Sabe, às vezes é difícil de contar a verdade Eu tenho uma tarefa muito difícil para você E se você não terminar Terá que voltar aqui para terminá-lo Aqui está um pouco de linha mágica Eu quero que você costure algumas estrelas para mim Música Sally tentou com todas as suas forças E quando se deparou Fez uma porção de estrelas Música Você conseguiu Disse o cadabra Mas essas estrelas vão se apagar A não ser que você diga a verdade para sua mãe Música Música Sally se decidiu Se ela era forte o suficiente para fazer estrelas Então ela conseguiria ser forte para contar a verdade Música Então de repente Surgiu outro par de luvas amarelas das mãos de Sally E o senhor cadabra disse Você pode levar estas para sua mãe Ao longo tempo atrás A sua mãe também fez estrelas para mim Agora é hora de você ir para casa Música Naquela manhã As luvas amarelas que o senhor cadabra havia dado Ainda estavam em sua cama A primeira coisa que Sally fez Foi contar a sua mãe toda a sua história Obrigada Disse sua mãe Que lembrara De um antigo sonho estranho Que tivera há muitos anos atrás O senhor cadabra Estava muito orgulhoso de Sally Música Ele sabia Que ela não voltaria Música 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 Música